Hello sétimo ano, is everything ok? Vamos lá continuar com as nossas aulas. Nós terminamos o módulo 9 e a gente começa agora o módulo 10. E nesse módulo 10, on page 82, nós vamos trabalhar com o Working Children, o trabalho infantil. Vocês se lembram numa conversa em que a Patrícia e a Tereza estavam conversando, falando que senti um falta, o missing home, senti falta de casa. E elas falaram, nossa próxima aula o professor vai falar sobre o trabalho infantil. E a Tereza fala, nós temos muito disso no México e tenho certeza que vocês no Brasil também têm. E a Patrícia diz, sim, é verdade, é muito terrível, mas é importante a gente saber. Então, nesse módulo, a gente vai ver um pouco, infelizmente, sobre o trabalho infantil, tá? Até eu estava conversando com um aluno essa semana, ele falou, mas Prô, não é importante um aluno adolescente estar trabalhando em vez de estar envolvido nas drogas, por exemplo? Sim, com certeza, nem se compara a isso. Mas o que nós veremos aqui, não é um jovem aprendiz que estuda meio período e trabalha o outro meio período. E ganha o seu dinheirinho, tem carteira assinada, direitos trabalhistas. A gente vai ver aqui crianças que têm um trabalho escravo, que não têm direito à saúde, educação, né? Uma vida digna, é isso que a gente vai ver. A gente não pode confundir aquela família que deseja que seu filho adolescente tenha um trabalho de meio período pra você ter um maior conhecimento, um crescimento pessoal, saber, ter a noção do seu próprio dinheiro, né? Do como gastar o seu dinheiro, se preparar pra uma profissão. E uma criança que é retirada, muitas vezes, da sua família, não tem estudo, não aprende a ler e escrever, como vocês têm a possibilidade, e ter uma vida melhor, entendeu? Então, vamos lá. Vamos parar de churumelas aqui, vamos ver. Então, ó, nós temos uma criança aqui andando, né? Com a bonequinha dela ali, um monte de gente atrás, né? Falando sobre a declaração dos direitos da criança. E aqui, né, falando sobre a declaração universal dos direitos humanos, né? Antes da gente ler o texto, aparecerão essas palavras no texto. Então, a gente vai ver o que significam essas expressões. Então, employers, aias or nannies, household chores, take care of, hand-me-downs e leftovers. Employers são empregadores, tá? A pessoa que emprega você num trabalho. Ayas or nannies são babás. Não tem a super nanny, né? O nanny vem daí, de babá, as aias. Pessoas que cuidam de crianças. Household chores. A fazeres domésticos. Varrer a casa, lavar a louça, cozinhar, arrumar a cama, limpar o banheiro. Isso é household chores, tá? A fazeres domésticos. Take care of, é cuidar. Cuidar de alguém. Hand-me-downs são coisas usadas, tá? Do tipo assim, ah... Tem muito disso entre irmãos, por exemplo, né? O irmão mais velho tem uma roupa, ele começou a crescer mais, a roupa não tá servindo, mas ela tá boa ainda e tem que passar. Passa pro irmão mais novo, né? Pra não jogar a roupa fora. Ou doa a roupa usada pra uma pessoa que necessite. E leftovers, é resto. Tipo, resto de comida, tá? Então, nós vamos completar com essas palavras, as frases abaixo. Washing the dishes and cleaning the house are... Lavar a louça e limpar a casa são... Household chores. Então, completa aqui com household chores. Roupas que você não usa mais e dá a pessoas que necessitam, são chamadas de hand-me-downs. Care of is a sinônimo of... Care of, cuidar de, é sinônimo de... Take care of. De tomar cuidado, de tomar conta. I have some from lunch in the fridge, so I don't plan to cook tonight. Eu tenho um pouco de tararã do almoço na geladeira, então eu não preciso planejar cozinhar a noite. Então, eu tenho o quê? Sobras, né? Leftovers. I have some leftovers. John works for Dawson and Smith's office. Mr. Dawson and Mr. Smith are Johns. O John trabalha no escritório do Dawson e do Smith. Então, o Sr. Dawson e o Sr. Smith são os empregadores do John. Employers. Girls or women that take care of the other people's babies and small kids are... Garotas ou mulheres que tomam conta dos filhos ou crianças de outras pessoas são... Ayas. Tá? Então, vocês estão mais ou menos vendo aí do que a gente vai tratar. Então, bora lá pra página 83. Can India save its working kids? A Índia pode salvar essas crianças que trabalham? É triste. Bom, vamos lá. Alderaan's restaurant in New Delhi, India, is noisy and full of people. At the large tables, elegant young parents, well-dressed grandparents and happy, excited children are enjoying dinner. At a small table, Nürbe, see the Ayas, the children's nannies. These girls are almost the same age as the kids they care of, and they look completely out of place. Vou traduzir essa parte. No restaurante, Alderaan's, esse é o nome do restaurante, na Nova Delhi, em Nova Delhi, na Índia, É barulhento e cheio de pessoas. Em grandes mesas, pais jovens elegantes, avós bem vestidos e crianças agitadas e felizes estão aproveitando o jantar. Em pequenas mesas, perto, sentam as Ayas, as babás das crianças. Essas garotas têm quase a mesma idade que as crianças que elas tomam conta. E elas demonstram estar completamente fora do contexto ali. Cada garota ganha menos dinheiro no mês do que os seus empregadores gastam num jantar quando eles vão num restaurante tipo dos Alderaan's. As crianças não têm a chance de ir à escola. As crianças que trabalham dessa forma, elas gastam geralmente suas vidas, elas aproveitam sua vida comendo as sobras e que restos ficam feios, né? Parece do tipo assim, a pessoa vai jogar a comida fora e deu o resto pra criança, mas é as sobras. Elas vivem comendo as sobras e usando roupas de segunda mão, roupas usadas. Então, parando aqui um pouquinho. Meninas de 8, 9, 10 anos, a idade de vocês, entre 11 e 12 anos, são as babás dessas crianças mais novas, tá? Então, imagina você, a vida que você tem, a sua escola, seus amigos, seu celular, seus joguinhos, suas séries, tudo aquilo que você gosta, que seus pais fazem da tripa coração pra poder te proporcionar. Você não tem nada mais disso, tá? Você vive na casa de uma pessoa estranha, aonde ali você lava, passa, cozinha, arruma a casa, cuida das crianças. Você não tem direito de ir pra escola, você não tem direito de ir ao shopping e comprar uma blusa nova. Você usa o que sobra da família e você come o que sobra da comida, tá? É isso. É disso que a gente tá falando. Não tá falando de um adolescente, jovem aprendiz, que tá indo meio período, que não perde sua escola e que tem leis trabalhistas ao seu favor, carteira assinada, tudo bonitinho, tá? Tá pensando? Tá sentindo na pele? É isso que a gente precisa, sentir na pele, tá? Legal ou não? In India, employment of children as maids and servants is a way of life. It is also illegal. Girls and boys do a variety of household chores, including cooking, washing and childcare. They also work at snack bars and at hotels and restaurants. But there are many children working very dangerous activities and jobs in factories, mines and on the street. Na Índia, empregadores contratam crianças como empregados e servos. É uma forma de vida, tipo assim, é normal, tá? É também ilegal, pra vocês terem uma ideia, tem em torno, a última vez que eu pesquisei, mais de um milhão, um milhão de crianças que não tiveram direito à escola e que trabalham dessa forma. Um milhão de crianças na Índia que trabalham como gente grande sem direito a nada, tá? Garotas e garotos fazem uma variedade de afazeres domésticos, incluindo cozinhar, lavar e cuidar das crianças. Eles também trabalham em lanchonetes e hotéis e restaurantes. Mas muitas crianças também trabalham em atividades perigosas, em fábricas, minas ou na rua. Então, além de tudo isso, elas podem trabalhar em algo que possa prejudicá-las, machucá-las, ou até pior. There is a law in India that prohibits children under 14 from working in dangerous professions, including jobs in hotels, restaurants, and private homes. But, officially, 12% of India's children between ages 5 and 14 continue working in illegal activities and inactivities. In fact, the real number is probably between 75 and 90 million kids living in this situation. É, aumentou. Então, existe uma lei na Índia que proíbe crianças abaixo dos 14 anos a trabalhar em profissões perigosas, incluindo empregos em hotéis, restaurantes e em casas particulares. Mas, oficialmente, 12% das crianças da Índia, entre 5 a 14 anos, 5 anos, continuam trabalhando em atividades ilegais. De fato, o número real é provavelmente entre 75 a 90 milhões de crianças vivendo nessa situação. Foi aquilo que eu falei, a última vez que eu vi, estava em um milhão. Então, aqui está marcando de 75 a 90 milhões. Está mais. Está mais. Isso é triste. Então, ó, use for language. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar essas palavras aqui e colocar como você diria em português. Usa o contexto do texto para ajudá-las. No exercício 2, R para write de certo, W de wrong de errado, ou NM para not mentioned, não mencionado, e corrigindo as frases erradas de acordo com o texto. The Aias work during the day and go to school at night. As Aias, né, as babás, trabalham durante o dia e vão para a escola à noite. Quem deram se elas tivessem essa possibilidade. Rich families employ young girls to take care of the kids and to work in their houses. Famílias ricas empregam jovens garotas para tomar conta das crianças e trabalhar em suas casas. Trabalhos em restaurantes, hotéis e casas particulares são considerados perigosos. It's legal to employ children under 14 years of age to do household chores like washing and cooking. É legal, não é que é legal, que puxa que é legal. É legal, conforme a lei, contratar crianças abaixo de 14 anos de idade para afazeres domésticos como lavar e cozinhar. Não, não é legal. Nenhuma das duas formas. People go to prison when they employ young children. Pessoas vão para a prisão quando elas contratam crianças jovens para trabalho. Não foi mencionado nada do que acontece com eles. Kids also work in mines in industries and on the streets. As crianças também trabalham em minas, indústrias ou então na rua. Anaya is considered a member of her employer's family. Uma Aya, uma babá, uma nani, é considerada um membro da família de seus empregadores. Ah é, super. Comendo a sobra da comida, usando a roupa que não serve mais, indo no restaurante chique, mas sentada na mesa do lado ali, ó. Tipo, é da família. Então, o que a gente vai fazer aqui? Guess which alternative is correct? Escolha qual alternativa é correta. O texto que nós vamos ler, que nós vamos ler, não, que nós vamos ouvir agora, será sobre children in Britain, crianças na Grã-Bretanha, jobs for teenagers in Britain, empregos para adolescentes na Grã-Bretanha, working children in Britain, ou trabalho infantil na Grã-Bretanha. Sobre o que será que a gente está falando até agora? O que vocês acham que vai ser a resposta? Many Asian school children in Britain. Muitas crianças asiáticas na Grã-Bretanha. Make a lot of money, ganham muito dinheiro. Working clothes industry, trabalham na indústria de roupas. Ou working restaurants, ou trabalham em restaurantes. O que vocês acham? Chuta, vamos ver o que vocês vão acertar. Em Britain, the legal number of hours a child under 15 can work is. Na Grã-Bretanha, o número legal de horas que uma criança abaixo dos 15 anos pode trabalhar é 30 horas por semana, 30 horas per week, 25 horas per week, 25 horas por semana, or 40 horas per week, ou 40 horas por semana. Então, nós vamos aqui ouvir o áudio, eu vou preparar aqui o áudio para vocês. E nós vamos descobrir como que é o trabalho para crianças abaixo dos 15 anos na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E aqui no Brasil? Enquanto eu vou preparando aqui, a gente vai pensando um pouquinho. E no Brasil, como é que é? Será que tem muita criança trabalhando por aí? Muitas trabalhando porque precisam ajudar a família? Mas será que esse trabalho que ela está fazendo está ajudando ou está prejudicando também? Vamos lá, number 18. Vamos colocar. Vamos escutar um pouco falar sobre a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Trata 18. Read and listen. Then do the following activity. Olivia's family. Olivia is seven years old. Peguei errado. Eu tô toda preparada aqui. Fui pegar, peguei errado. Ah, Ana Paula. Eu vou contar o segredo porque que eu peguei errado. Porque eu deixei tudo preparado aqui, o do sexto ano. Eu esqueço que vocês passaram de ano. Vocês não são mais o sexto. Vocês já são os grandões do sétimo. Agora tá certo. Eu acho que vocês são meus bebês ainda. Vocês não são mais meus bebês. Vocês são grandes. Trata 18. Working Children in Britain. 1. Listen to the audio and check if your answers in the pre-listening activity are correct. Over a million school children in Britain have part-time jobs. The number is growing, too. More and more teenagers are working before school, after school or at weekends. Most deliver newspapers or help in shops. But there are other jobs for teenagers, too. Some work in restaurants, and a lot of Asian children, Britain has a large Asian population, make clothes in factories. They do it to make money, but sometimes they don't earn very much. Some jobs pay less than one pound per hour. And that's not the only problem. Young people often work for very long hours. The law says children under 15 can only work 5 hours on Saturdays and 25 hours a week. In fact, thousands of 13 and 14-year-olds work for 30 or even 40 hours per week. It's a serious problem, says one Birmingham teacher. The kids work in the evenings, then they are tired the next day at school. How can they have a job and do well in their exams? It's impossible. Bom, vou parar aqui. Vamos entender o processo. Perceberam o sotaque britânico? Que lindo. Então, vamos ver o que ele diz. Mais de um milhão de crianças em idade escolar na Grã-Bretanha tem trabalho de meio período. E o número vem crescendo também. Mais e mais adolescentes estão trabalhando depois da escola, antes da escola ou aos fins de semana. Muitos entregam jornais ou ajudam em lojas, mas existem muitos outros trabalhos que os adolescentes fazem. Alguns trabalham em restaurantes, muitas crianças asiáticas, porque na Grã-Bretanha existe um grande número de população asiática. Eles trabalham fabricando roupas. Eles fazem isso para ganhar dinheiro, mas às vezes eles não ganham muito. Alguns trabalhos pagam menos de one pound, uma libra esterlina por hora. Hoje, está em torno, uma libra está em torno de sete reais e cinquenta centavos. A última vez que eu vi, acho que foi semana passada ou retrasada. Então, está em torno de sete e cinquenta, uma libra. Então, um adolescente ganha sete e cinquenta por hora trabalhado, tá? E não é somente esse problema. Jovens geralmente trabalham por muitas horas. E a lei diz, crianças abaixo de quinze anos só pode trabalhar cinco horas aos sábados e vinte e cinco horas por semana. Então, são cinco horas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco. E mais cinco horas no sábado. Dá em torno de trinta horas por semana. De fato, essa é a lei, tá? Mas, de fato, milhares de crianças entre treze e quatorze anos de trabalho trabalham de trinta ou até quarenta horas por semana. Por semana. Então, de segunda a sexta deveria ser vinte e cinco. Elas trabalham de trinta a quarenta. Porque daí de sábado é tipo um extra. E isso é um sério problema. Porque as crianças, muitas vezes, trabalham à noite. E aí, quando elas estão cansadas, pra no dia seguinte ir pra escola. Então, acaba prejudicando no rendimento. Como você pode trabalhar direito e ir bem nas suas provas? É impossível. Né? Então, será que o que foi falado aqui vocês acertaram? Então, vamos marcar aqui as frases que são corretas de acordo com o áudio. Mais de um milhão de crianças na Grã-Bretanha tem trabalho de meio período. Tem. Teenagers in Britain only deliver newspapers to earn some money. Os adolescentes na Grã-Bretanha somente entregam jornal pra ganhar algum dinheiro. Não, não faz só isso. They usually work before school, after school, or at weekends. Geralmente, eles trabalham antes da aula, depois da aula, aos fins de semana. Fazem isso mesmo. Many Asian children usually don't work in Britain. Muitas crianças asiáticas, geralmente, não trabalham na Grã-Bretanha. Trabalham. Então, não é. Most working children in Britain don't get a lot of money in their jobs. A maioria das crianças na Grã-Bretanha não ganham muito dinheiro em seus empregos. Verdade. E the law in Britain says children under 15 can only work five hours on Saturdays. A lei diz que na Grã-Bretanha, crianças abaixo de 15 anos só podem trabalhar cinco horas no sábado. No sábado, só cinco horas. Não é porque é sábado que você não tem aula, que você tem que ficar o dia inteiro. Né? Não. E por hoje é só, gente. A gente continua esse trabalho falando sobre o trabalho infantil na nossa aula semana que vem. Fechou? Grande beijo. Até mais.